Fala, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje vamos continuar falando sobre o espaço rural brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a fronteira agrícola, mais especificamente sobre o avanço da fronteira agrícola. Então, se você quer aprender tudo sobre isso, fica ligado e vem comigo. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas e não deixa de ativar esse sininho aqui pra você sempre receber os novos vídeos que nós vamos estar lançando de forma gratuita aqui no canal. Fica muito ligado que é muito conteúdo de qualidade pra você. Tudo bem? Então, vamos aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o avanço da fronteira agrícola. Lembrando que essa aula aqui, ela está em um processo de continuidade. Ou seja, a gente já está falando de alguns temas relativos ao meio rural no Brasil e a gente já falou sobre concentração de terras, sobre o agronegócio, sobre a modernização do campo brasileiro. Então, por favor, se você quer assistir e entender melhor isso aqui, dá uma olhada nas aulas anteriores que você vai entender melhor esse conteúdo aqui. Perfeito? Beleza. Hoje a gente vai falar sobre fronteira agrícola. Gente, olhando aqui o conceito de fronteira agrícola, o que é fronteira agrícola? A fronteira agrícola é nada mais, nada menos do que uma área limítrofe entre a área produtiva e a área natural. Ou entre a área que não está sendo utilizada para a produção. E aí você vai parar e vai pensar, Rafael, então quer dizer que é exatamente aonde acaba as plantações, as produções agropecuárias e começam áreas nativas de biomas brasileiros, como, por exemplo, a floresta amazônica, mata atlântica, cerrado? Exatamente. Então a gente tem que entender que a fronteira agrícola é exatamente uma transição. É aquela área que está ali exatamente marcando a área produtiva da área natural. Tudo bem? Molezinho. Só que essa fronteira agrícola, ela vai se modificando com o passar do tempo. Ela foi mudando com o tempo, com o processo histórico, isso foi modificando. E isso está diretamente ligado ao avanço das produções. Por quê? Porque com o passar do tempo, o Brasil, as pessoas foram indo cada vez mais para o interior do nosso país. E, obviamente, nessa ida para o interior, você também vai criando grandes áreas de produção. E a área natural que existia nesses lugares começa a sumir muitas vezes, com o processo de desmatamento, entre eles e outros. Mas vamos entender. Rafael, então podemos dizer que, originalmente, se a gente olhar o Brasil, certo? A fronteira agrícola antes, ela não existia praticamente. Por quê? Porque a fronteira estava principalmente aqui na região litorânea. Quando chegaram os colonizadores e tal, eles começaram a avançar sobre o bioma da Mata Atlântica. Com qual atividade? Com a produção de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar foi a primeira grande produção feita aqui no Brasil, certo? E, obviamente, ela necessitava de espaço para ser produzida. Então, o que acontecia? Eles iam avançando sobre a Mata Atlântica, sobre a floresta. Inclusive, a Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do Brasil, exatamente pela área de urbanização e, inicialmente, as grandes áreas de produção, certo? Avança sobre esse domínio e acaba expandindo a fronteira agrícola. Ou seja, a fronteira agrícola que estava no litoral começa a ser empurrada mais para dentro. Eu já tenho áreas de produção no litoral. Algum tempo depois, né, você vai ter a produção do café. Rafael, produção do café? Sim, a produção do café, que também vai afetar muito a Mata Atlântica, principalmente na região de São Paulo, né, sul do Rio de Janeiro, São Paulo, algumas áreas ali de Minas Gerais, vai afetar muito essa área, que também vai estar ali para a produção de café. A região sul, ela também vai receber, né, um grande contingente de pessoas migrando para o Brasil e que vão estabelecer a agricultura naquela região. Novamente, eu tenho um grande avanço para essa região sul. Então, eu tenho, inicialmente, a região litorânea do Brasil foi a região que mais sofreu com esse avanço da fronteira agrícola. Mais áreas naturais foram destruídas, né, e implantaram ali áreas produtivas. Mas qual que é a grande questão? Até então, não havia uma interiorização tão forte com a agricultura e com a agropecuária nesse momento. Por quê? As regiões do Centro-Oeste, elas tinham algumas dificuldades, às vezes, até mesmo com o tipo de solo, a condição para produzir. Então, eles nem sempre conseguiam. Mas, com a modernização da agricultura, o que vai acontecer? O cerrado brasileiro começa a ser ocupado. Então, eles vão sair do sul, do sudeste, para o centro-oeste. Lembrando que houve um processo de concentração fundiária muito forte no sul, né, na década de 50, 60. E aí, o que acontece? Eles começam a migrar para o centro-oeste. Muitas pessoas do sul começaram a migrar para o centro-oeste. Muitos grandes fazendeiros, hoje, do centro-oeste são originários do sul, ou têm pais, parentescos, né, com pessoas que vieram do sul, né. Então, é bem interessante isso aqui também. E aí, essa região do centro-oeste começa a ser ocupada com grandes produções, como soja, milho, entre várias outras grandes produções. E, nos dias de hoje, diante, obviamente, de um centro-oeste já com grande produção, com grandes áreas produtivas, a gente começa a perceber que está acontecendo o quê? Um avanço cada vez mais intenso sobre o bioma da floresta amazônica. A Amazônia, ela está sofrendo com esse avanço da agropecuária sobre os seus domínios, né. E, gente, tudo isso vai gerar, vão gerar vários problemas, né, ambientais, vários impactos ambientais, alteração no regime de chuva, redução de espaço para determinados animais. Então, você vai ter várias situações que vão ocorrer. Então, por fim, você tem esse avanço sobre o domínio amazônico. O avanço da fronteira agrícola proporciona o aumento do desmatamento, principalmente para a retirada de madeira e para a utilização da terra com produção agrícola. E outra coisa muito importante que a gente também pode falar aqui é o fato dessa região norte, né, estar cada vez mais sendo destruídas. Por quê? Muitas queimadas criminosas. Ah, Rafael, mas está pegando fogo lá no meio da floresta. A gente lembra, gente, dentro da floresta lá, às vezes, é difícil você colocar fogo, né. Ocorre, normalmente, o que a gente chama de desmatamento, né, e nas bordas, principalmente, da região amazônica, né. O desmatamento é mais comum. Vocês já devem ter escutado falar sobre um processo chamado correntão. Eles amarram uma corrente enorme entre dois tratores e vão puxando. Essa corrente vai tombando toda a vegetação. Um processo de desmatamento feito pelo homem. Infelizmente, isso aí ocorre em muitas áreas. Se você pegar aí o Google Maps, né, joga aí na internet, no Google Maps, você vai lá, bota a imagem de satélite, você vai na região norte, você vai perceber várias áreas quadradinhas, assim, no meio do verde. Ou seja, exploração de madeira, retirada da vegetação, de forma, muitas vezes, irregular. Isso, infelizmente, ainda é presente no nosso país. Tudo bem? Mas, Rafael, por que essa fronteira agrícola está avançando sobre os nossos domínios? Então, como a gente falou, a modernização agrícola é um dos grandes causadores. Por quê? Ah, mas a modernização, não necessariamente, mas ela proporcionou. Como assim? Bem, a partir do momento que eu tenho melhores condições para produzir, eu posso produzir cada vez mais, eu preciso de mais áreas para produzir. Então, isso aqui está acontecendo. Lembra da questão do solo que eu falei? Faz parte da modernização agrícola. Antigamente, não era todo solo que eu conseguia produzir. Agora, eu tenho uma condição de fertilizante, processo de calagem, em processos químicos que vão melhorar a condição do solo e proporcionar a produção. Tudo bem? Então, isso daqui é uma coisa interessante. Outra coisa interessante também é o desenvolvimento de infraestrutura, principalmente a rede de transportes. Isso daqui foi uma das grandes coisas que proporcionou isso. Por quê? Vamos entender. Para você ir lá para o centro do Brasil, lá para a região centro-oeste, ir lá para a região norte, a gente tem que ter vias. Bem, para eu produzir lá, eu tenho que ter alguma forma de tirar essa produção. Ok? E, obviamente, durante principalmente o governo militar, ali na década de 60, 70, você teve um processo de integração regional muito grande. Um processo de integrar a região norte, a região centro-oeste. E essa integração proporcionou que muitas áreas naturais começassem a ser destruídas para a produção agrícola. Então, isso daqui também proporcionou isso. Se não tivesse acesso a essas áreas, talvez elas ainda estivessem conservadas. Mas, a partir do momento que você abre caminho, abre facilidades para as pessoas chegarem cada vez mais lá, você vai ter essa ação humana. Tudo bem? E, obviamente, a grande demanda mundial, o crescimento do mercado consumidor mundial. Você para para pensar. Gente, hoje, cada vez mais nós temos demanda. A China está aí como o maior comprador de produtos agrícolas do Brasil. O maior comprador de soja, por exemplo, do Brasil. Um dos grandes parceiros comerciais brasileiros. E a gente sabe que o mercado está cada vez mais. Os gêneros agrícolas, os produtos agrícolas, as grandes commodities, elas são vendidas aí no mercado com muita intensidade. E, obviamente, o Brasil é um dos grandes países produtores de commodities agrícolas. Então, ele acaba tendo essa condição para produzir cada vez mais uma facilidade para produzir. Lembrando, isso daqui acontece muito pelos grandes agricultores. para avançar seu processo, para aumentar sua área de produção e assim por diante. Quer dizer que não acontece pelos pequenos produtores? Sim, mas ainda numa proporção bem menor do que com os grandes produtores. Belezinha, pessoal? Até a próxima.